Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira sobre o jogo do Botafogo contra o Náutico, marcado para este sábado. Claudinei, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, da Rede Fé, K8 Rádio TV. Mais uma partida importante, porém creio que a partida aqui você tem mais opções para escalar o Botafogo. O time de sábado contra o Náutico, será o que o Botafogo tem de melhor do atual elenco para por em campo? Vai ser a melhor equipe para enfrentar o Náutico, né? A gente tem várias maneiras de formatar uma equipe e ser a melhor equipe para aquele jogo. Realmente hoje a gente tem retorno de alguns jogadores, temos mais opções para escalar, mas todos os jogos a gente sempre escalou o melhor Botafogo possível, né? Hoje, como você citou com esse ganho de novas opções aí, a gente fica mais próximo do que a gente acha ideal, mas não quer dizer que sejam os 11 titulares absolutos do Botafogo, a gente pode trocar de acordo com o adversário uma peça ou outra, mas a gente sempre, o treinador sempre gosta, quando tem todas as peças à disposição, ou a grande maioria delas à disposição, nos facilita bastante o nosso trabalho. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Claudinei, pelo que você observou do Matheus Anjos nos treinamentos, o atleta está preparado clinicamente e fisicamente para iniciar o jogo contra o Náutico? Sim, sim, o Matheus está preparado, nós não quisemos correr o risco do Matheus escalar o Matheus na última partida, poderíamos ter corrido esse risco e colocado o Matheus até numa situação de risco lá em Campinas, preferimos não fazê-lo, para ele ter essa semana para trabalhar a semana inteira com os atletas do grupo, de uma maneira intensa, ele correspondeu muito bem, a gente acha que ele tem totais condições de participar do jogo, se vai aguentar, se vai suportar o jogo inteiro ou não, isso aí é só o jogo que vai nos mostrar, mas ele tem condições de iniciar e é uma possibilidade ele começar a continuar a partida. Na sua opinião, como o Botafogo terá que se comportar em campo para conseguir um bom resultado contra o Náutico? Acho que a gente tem que se comportar como fizemos em todos os jogos, né? Eu acho que talvez aí o primeiro tempo contra o Cuiabá a gente não tenha ido tão bem, mas nos outros jogos a gente teve atuações muito boas, muito seguras defensivamente, criando oportunidades de fazer os gols, eu acho que o comportamento é o mesmo, a gente não pode mudar o que a gente vem fazendo de bom em virtude de algum outro mau resultado, eu acho que a gente tem sido consistente nos jogos fora de casa, mesmo com algumas derrotas, a gente foi muito consistente fora de casa também. Manter essa postura, sabendo da dificuldade de enfrentar o Náutico, e tem um grande treinador também que é o Gilson Kleiner, mas a gente acha que jogando da nossa maneira, que a gente vem atuando no campeonato, a gente consegue um bom resultado aqui. Agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Apesar de um bom trabalho à frente do Botafogo e do resgate da equipe de muitos jogadores, você se sente pressionado de alguma maneira no cargo, pelo fato do time estar a quatro rodados sem vencer e caindo na classificação? Luiz, assim, para quem analisa o resultado, se for analisar só o resultado, lógico que você fica pressionado, você começa a não vencer, você se cobra, você se pressiona, eu sou o primeiro a me cobrar por ganhar sempre os jogos. Agora, para quem analisa o futebol de uma maneira mais ampla, analisa a performance, analisa a situação do Botafogo quando a nossa chegada aqui, praticamente virtualmente rebaixada para a Série A2, a gente conseguiu recuperar a equipe dentro do Campeonato Paulista. Como você falou, resgatamos alguns atletas que não vinham tendo boa performance, criamos uma forma de jogar, o time hoje tem uma identidade, tem um padrão de jogo. Se você for analisar por isso, pelas conversas que a gente tem, a gente tem conversado bastante com o Léo, com a Dalberto, com o Gustavo, com o Geofuso, com todo o pessoal da diretoria, o pessoal tem acompanhado, o Gerson, o Osvaldo, enfim, todos que acompanham os jogos ali, estão próximos. A gente entende que o trabalho está sendo satisfatório, o rendimento está sendo satisfatório, os resultados vão vir uma hora ou outra. Se você continuar tendo um bom nível de atuações, uma hora a bola começa a entrar, você começa a ganhar mais jogos. Não adianta, às vezes você ganha jogando mal, mas isso aí não se sustenta. Você ganha um jogo tomando sufoco, você faz um gol no finalzinho, é legal, são três pontos, mas isso aí não se sustenta por muito tempo. Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo no Botafogo é um trabalho sustentável. Você vai passar por um momento de oscilação, como a gente tem visto outras equipes também, não só na Série B, como na própria Série A. Está aí o exemplo do Grêmio, que venceu ontem, mas estava muito pressionado já, porque tinha acabado de ser campeão agora hoje, estava pressionado no Brasileiro. Então, é ter essa sabedoria, ter inteligência de que uma hora, se a gente conseguir manter esse nível de atuações, jogadores comprando a ideia, se dedicando, a bola vai entrar, uma hora a gente vai começar a ganhar. Então, em termos de performance, de rendimento que a gente está entregando taticamente, eu não estou me sentindo pressionado, não. Eu estou me sentindo pressionado pelos resultados, porque a gente sabe qual é a cultura do futebol brasileiro. E eu mesmo me cobro bastante, a gente tem a cobrança interna junto aos atletas, para que a gente consiga as vitórias, né? O que valida o trabalho sempre aqui no Brasil são as vitórias. Você não tem um prazo longo para apresentar os resultados, e a gente espera que eles venham em breve. O Wellington Tank não faz gol pelo Botafogo desde o primeiro jogo contra o Cruzeiro, e é o jogador com mais chances de gols perdidos pelo time na Série B, de acordo com o site utilizado pela CBF de estatísticas. Tem feito algum trabalho especial para resgatar o melhor momento do Tank? A chegada do Chudivan pode ser uma sombra boa para incentivar o Tank? Com relação ao Tank, cara, quando eu cheguei aqui no Botafogo, ele também ficou alguns jogos sem fazer gol antes da pandemia. Aí, na volta do Campeonato Paulista, antes da pandemia, antes da parada por causa da pandemia, que a pandemia ainda está aí. Mas, depois da volta, ele voltou fazendo gol em todos os jogos, foi super importante. Na reta final do Paulista, começou fazendo gol contra o Cruzeiro. E tem tido as chances dele, ele tem finalizações na trave aí, tem, assim, cara, ele tem tido as chances, a gente tem criado, isso é uma coisa que a gente tem que dar ênfase, né? A gente cita os números de gols perdidos, mas se a gente for ver a equipe que mais finaliza, as equipes que mais finalizam, as que mais criam chances de ganhar de gol, as que mais finalizam de dentro da área, o Botafogo deve estar aí, pelo menos aí no top 3, top 5 aí, desses números aí. Então, a gente tem que enfatizar isso e achar que o jogador que finaliza na trave é um pouquinho que faltou para fazer o gol, né? O Tanque tem algumas finalizações já na trave nesse campeonato. A gente espera que sábado a bola volte a entrar, os trabalhos específicos são feitos. Mas, como eu falei anteriormente, não se faz futebol como na época que eu jogava, não adianta você pegar o jogador e ficar fazendo chutar no gol, ele, a bola e o goleiro, sendo que o jogo, na realidade, é diferente. Então, a gente faz trabalhos táticos que induzam a mais finalizações, mas sempre com o oponente ali, contestando a finalização, procurando dificultar, que é o que vai acontecer no jogo, não simplesmente fazer treinos analíticos. Então, eu confio muito no Tanque, eu acho que ele vai dar uma resposta positiva, como já deu anteriormente, tem a confiança também de todo o grupo, o cara batalhador. E com relação ao Judivan, a gente não fala sobre jogadores que não têm contrato com o Botafogo. O Judivan é uma possibilidade, um jogador bem avaliado por todos nós, mas que ainda não é atleta do Botafogo, então, não tem como ser sombra para o Tanque, uma vez que não está no BID como atleta do Botafogo. Agora, a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Claudinei, gostaria que você falasse sobre a contratação do Badir. Você já conhece bem o jogador, em que posição ele será aproveitado no time, e quando você espera contar com ele, e se dá para jogar ele junto com o Matheus Anjos? A contratação do Badir, em cima do que a gente tinha falado na última entrevista, que a gente tinha buscando meias no mercado, e é uma posição difícil de encontrar atletas, difícil hoje aquele meia que jogue por dentro. O Badir foi meu atleta no Atlético Paranaense, quando a gente fez a campanha em 2014, que culminou com a oitava colocação da campanha do Brasileiro da Série A. Chegamos em oitavo, depois trabalhei com o início de 2015 até a minha série do Atlético, jogador muito dinâmico, é inteligente, participa bem do jogo, faz o time jogar, faz a bola andar rápido, uma boa dinâmica. As características dele são essas, conheço o atleta, conheço o comportamento dele, o dia a dia dele, sei que é um cara, tem um perfil muito parecido com o nosso grupo, um cara que quer vencer ainda, que ainda está com fome, aquele cara que já, apesar de ter jogado na Europa, já está acomodado, não, ele está com fome, está querendo. Então, a gente aposta que ele vai poder nos ajudar, como os outros que nós trouxemos por último agora. Eu acho que o Badir é um meia, que vai concorrer ali com Matheus Anjos, ele joga com meia centralizado, pode jogar também com meia pelo lado ali, no 4-2-3-1, ele pode fazer aquele extremo ali, aquele meia ponta que a gente fala, e podem jogar os dois juntos, não quer dizer que vão jogar juntos ou não, mas podem jogar sim juntos, depende da configuração de equipe, nós podemos contar com os dois na mesma, entre os 11 titulares ou não, mas é um jogador que vem agregar, vai nos ajudar bastante, pelo que a gente conhece do atleta. O Badir é um reforço que chega com status de titular ou com você não tem esse tipo de situação? Eu não uso assim status de titular, eu costumo falar, pode até ser meio parecido, mas eu falo que jogadores vêm com peso de titulares, com condições, com carreira que os habilite a serem titulares do Botafogo, que credencie a serem titulares do Botafogo. Mas eu nunca acorreu, vem para jogar, vem, vai botar a camisa e vai jogar. Não, ele vem para agregar, como os outros que vieram, o Jefferson, o Eli, o Alisson, jogadores que você coloca, você sabe que podem ser titulares, mas vão brigar pelo espaço, como o Badir vai brigar, como todos os outros brigaram. E é uma briga saudável, que todos se respeitam aqui. Então a gente precisa estar fazendo exatamente o que a gente está fazendo, qualificando o elenco, não trazendo quantidade. Quantidade é fácil de trazer. É muito fácil você trazer quantidade. Só que aí você começa, daqui a pouco a ver que você contratou 10 jogadores e está usando dois. Tem cinco que não vão nem no banco e os outros vão no banco e o outro vai no banco e não entra. Então, não é esse o caminho. A gente procura fazer futebol de uma maneira correta. Tem um jeito fácil de fazer, que é sair contratando, agradar todo mundo e não ter rendimento e endividar o clube. E tem um jeito que eu acho que é o correto. Você ter paciência, às vezes assimilar algumas derrotas, matar no peito e assimilar as derrotas e assumir essas derrotas para que a gente possa fazer uma coisa mais estruturada, de médio e longo prazo, para que o clube cresça de uma maneira consistente, de uma maneira sustentável. O Neto Botafogo sair contratando, aí você contratou 20, acertou 10, aí teve uma boa campanha, no outro ano tem que montar outro time de novo, porque não se aproveitou quase nada. Então, a ideia nossa é fazer desse brasileiro, fazer um grande brasileiro, buscar o acesso, mas já sair daí com o time paulistano ano que vem já praticamente montado para que a gente tenha um trabalho a longo prazo aqui no Botafogo. Pergunta agora do João Vagiolo do Globosport.com Preocupa a mudança de fase de Ribeirão Preto no plano de São Paulo? Porque caso o Ribeirão continue em fase mais restrita, o Botafogo vai ter que mandar seus jogos para outro local. Isso talvez traga mais desgaste ao time, especialmente por conta das viagens. Já existe um plano B caso o Botafogo não possa atuar em Ribeirão? Essa mudança no plano chateia a gente, assim, não só por nós, assim, pela cidade, eu estou aí desde fevereiro em Ribeirão, mas a gente sabe a dificuldade que todo mundo está passando, a gente sabe que as pessoas voltaram a abrir seus comércios, os restaurantes se recontrataram, estão funcionando, abriram e hipoteticamente terem que fechar tudo de novo. Então, a gente não pode ver só o futebol, a gente não vive numa bolha. Então, a gente vendo a cidade em geral, estou muito chateado por todos, de Ribeirão Preto, que eu acho que é uma coisa muito desagradável que aconteceu e a gente entende que Ribeirão poderia, não tem os números exatos, não sou secretário de saúde, não sou prefeito, mas não tem muita lógica, né, o que está sendo feito de retornar à cidade de fase. Então, a solidariedade é minha a todos aí que estão, todos envolvidos, ex-comerciantes, donos de restaurante, bares que tiverem que fechar seus estabelecimentos, porque a gente lamenta muito isso. Tomara que se reverta. Com relação ao futebol, para a gente, a gente pode treinar em Ribeirão, na fase laranja, a gente talvez, a atualização é na sexta-feira, a gente jogar na segunda, talvez dê tempo de reverter, jogar o jogo de segunda em Ribeirão ainda, se a cidade voltar para, se mantiver na fase amarela. Caso não aconteça, eu acho que, talvez o caminho mais certo seja jogar em Araraquara, que não é tão distante, isso é uma coisa viável. a gente gosta de jogar no nosso estado, nossa casa é o Santa Cruz, a gente quer jogar ali, a gente treina ali, uma, duas vezes por semana pelo menos, quando não usamos o campo anexo. Então, a gente pretende jogar sempre no Santa Cruz, mas se não for possível, eu acho que assim, a gente ficar lamentando que vai jogar em Araraquara, em Ribeirão, quando tem tanta gente aí fechando comércio, fechando loja, fechando restaurante, com uma dificuldade grande, seria muito egoíro da nossa parte. Então, eu acho que o futebol, nesse momento, a gente tem que jogar um jogo fora, se for o caso, a gente joga e vai buscar a vitória, enfim, a gente vai fazer o possível. Acho que o momento é a gente ter essa visão mais ampla aí, da cidade como um todo, que está sendo muito prejudicada com essa situação.